Clube Executivo Mensal Um programa direcionado para empresários onde vai aprender a prosperar o seu negócio. Venha assistir ao Clube Executivo. Às 20h30 no Tujal ou numa Igreja Maná e ainda através do Manassat, revolucione o seu negócio. Para mais informações, ligue para o 00351 21 843 6233 ou consulte o site www.igrejamana.com.